Aqui é o seguinte, a gente vai colocar para cozinhar a pera, o que eu fiz? Descasquei a pera e deixei o cabinho. A gente vai pôr ela para cozinhar no vinho tinto, pode ser qualquer vinho, e você também pode fazer com o vinho branco, essa mesma receita. Açúcar, fava de baunilha e aqui eu tenho cravo e canela. Vamos dar uma mexidinha só para o açúcar dissolver e já coloca a pera. Quando começar a ferver você conta de 10 a 15 minutos, vai depender do ponto que está a sua pera. O que eu fiz? Eu peguei a pera mais durinha que eu tinha no supermercado. Não pegue uma pera muito molinha, porque senão ela vai desmanchar aqui no cozimento do vinho. Vamos deixar aqui quando ele começar a ferver, a gente vai girando ela de vez em quando. E o ponto, vou mostrar para vocês exatamente o ponto, mas ela vai ficar ainda tenra, ainda bem... Você vai ver a pera inteira, mas ela não pode estar muito desmanchando, porque a ideia é servir ela inteira. Então olha só, começou a ferver, a gente vai ficar aqui de olho e vamos deixar por mais ou menos 15 minutinhos. E a cada 5 minutos a gente dá uma giradinha para ela cozinhar uniforme de todos os lados. Enquanto isso, eu vou fazer o nosso chantilly que vai acompanhar a nossa pera ao vinho. Você também pode servir com sorvete, que fica maravilhoso, ou um simples chantilly. Aqui na batedeira, eu vou bater o creme de leite fresco, cuidado para não deixar virar manteiga, tem que ficar de olho, com um pouquinho de açúcar. Primeiro eu dou uma batidinha, depois eu coloco o açúcar. Importante, como ele é muito líquido, às vezes a batedeira sai espirrando. Então o que eu vou fazer? Vou pôr um pano aqui assim, só para a gente não fazer muito sujeito. Depois que der uma primeira batida, a gente já coloca o açúcar. O tempo do chantilly, ele fica mais ou menos de 4 a 5 minutos batendo, ele está no ponto, olha que perfeição. Olha lá, perfeito, fazendo biquinho. E aí o que a gente faz? O chantilly está pronto, vou colocar aqui para deixar guardado na geladeira. Se você quiser, você pode colocar também umas raspinhas de limão no seu chantilly, ou até fava de baunilha. Leve, perfeito. Geladeira. Olha só, depois de 15 minutos, vamos desligar. O cheiro está incrível. Vou mostrar para vocês. Olha aqui como reduziu o vinho. E a calda já começou a querer engrossar. Então agora aqui, o que a gente faz? Vamos tirar as peras, tá? Então vem que ela está firminha, que é o que a gente quer. Agora o que a gente faz aqui? A gente vai colocar um pouco de água nessa calda, vai ligar de novo e vai deixar isso aqui ferver até reduzir e ficar uma textura de calda quase geleia mesmo, tá? Cuidado para você não deixar a sua calda ferver demais e ela ficar muito grossa, tipo bala quase. Não é essa ideia, tá? O ponto dela é esse. Ó, esse é o ponto da nossa calda. Nem muito grossa, nem muito fina. Temos aqui o nosso chantilly. O que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar o chantilly por baixo. A perinha por cima. O que nós vamos fazer aqui? 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 Tchau.